O inimigo segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei Quando o Ennis surge pelo mundo Ele mostrou o seu filho de beleza Morre em malê pra citar No coração de toda a nossa negra Quando o Morre em malê morreu Foi aquele choror na vila, não sepava Os desagranta no Jamaica Arrepentamos nesse caramba A Deus não... Cidade relucente Cidade fluorescente Cidade relucente Cidade fluorescente Cidade fluorescente Sou um caralhador de todo dia Coitada, compreende Espero também onde que essa política fudida passa Espero também onde que essa porra toda passa Eu falei faraó Os abissos pelo caminho O pirâmide a base disse Aqui é o outro leve e É o que, para a barra, para a vida é Esse daqui, para a barra, para a vida é Eu sinto Para a barra, para a barra Para a barra O que é isso, Daniel? O que é isso, Daniel?